Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Trazendo pra vocês a build atualizada Season 2 da Nemesis O pessoal vem pedindo, eu sou muito fã da Nemesis, eu acho que ela tem a melhor skin desse jogo Que é a recolor dela, que é a mais bonita de todas, ever, 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 ever Mas eu não sou muito bom com ela, tá? Teve um tempo que eu até jogava mais ou menos de Nemesis, pra falar a verdade Pra falar a verdade, na realidade, é que pra você o nosso amor desencantou Lol, eu não estou no The Voice ou My Fuck, eu estou no canal Smite Brasil Ok, mas aí eu jogava até mais ou menos com ela e, sei lá, não sei o que aconteceu Acabou o amor entre mim e a Nemesis Mas vamos partir do princípio que a gente vai começar uma selva com ela Máscara de Bumba, o item inicial, ok Qual botinha usar? Tab de Ninja, Greva, Batatalária ou Guerreiro? É o seguinte, galera, a gente vai partir do princípio de que a Nemesis A gente não vai focar a cadência dela na bota Então por esse motivo, a gente pode até usar a Tab do Guerreiro, tá? Talária a gente não precisa porque a gente tem o dash dela Ou as Grevas Reforçadas, caso você queira fugir de efeitos de controle Mas como essa build ainda vai entrar um item ali que eu acho muito bacana Eu não vou precisar nem da cadência da de Ninja e nem da redução de controle das Grevas Então eu vou de Tab de Guerreiro mesmo Embora ela dê só ali esses 40 de poder físico Que pra mim é ridículo, perto de 20 poder físico a mais Então você pode tanto optar pela Greva A Ninja não faz nem tanto sentido porque eu vou explicar pra vocês ainda Então eu vou de Guerreiro mesmo, deixa aqui O meu segundo item aqui é o item de redução de intervalo É um item Core, ou seja, um item essencial É uma cólera de Jotun E agora a gente vai começar a montar a nossa build, tá? Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte Essa build que eu tô montando aqui é pra que você tenha uma Nemesis equilibrada Equilibrada em que sentido? Que você possa entrar na batalha e de repente sair dela, tá? Então tem um item que eu acredito que vai ser um item muito utilizado agora Que é a Lâmina Lada Ela vai me dar cadência, vai me dar redução de intervalo A minha redução de intervalo vai pra 35, então melhorou, era 25 agora 35 mais 10% 300 de vida E vai me dar quando a passiva dela, quando eu tomar um slow eu ganho um movimento Então vai me ajudar a sair dessas batalhas De repente de um efeito de controle de slow de um Poseidon, por exemplo, né? E agora a gente vai fazer o seguinte com essa build, tá? Um outro item de defesa aqui Benção dos Sábios Que é aquela bolha que impede que você tome um efeito de controle Lembrando que a Benção dos Sábios Ela vai ser nerfada, tá? Vai aumentar o cooldown dela voltar ali Mas vai continuar sendo um bom item e talvez um item essencial Lembrando que você também pode colocar uma purificação ali E vai ajudar bastante também Ok, já temos 4 itens na nossa build aqui Agora a gente vai fazer o seguinte Eu tenho 2 opções, tá? Você pode ver que eu tô com 1.53 de cadência É uma cadência baixa Ou eu coloco Na verdade eu tenho 3 opções 4 opções Olha as opções aumentando É 1, 2 ou 3 ou 4 Vou falar um pouco do Ishaival pra vocês Esse item aqui é muito bom Caso você esteja jogando contra um deus físico Por exemplo, você é na Liga X1 Faz o Ishaival contra um Bakasura Vai ficar muito bom Faz até uma Lâmina da Bruxa Pode ser também Fica muito legal contra um Bakasura Ou coisa de tal Eu não recomendo o Ishaival Se você estiver numa teamfight Que tenha magos, etc e tal Fataliza acelerada Eu não julgo necessário pra Nemez Uma vez a gente tem a Lâmina alada Exécutor Se você estiver contra adversários Que tem proteção física, mágica, etc e tal Caso você queira Na verdade física, desculpa Eu tô viajando na maionese Tenham proteções físicas Então caso você queira retirar essa proteção física É muito legal você utilizar o Exécutor A Lâmina de Kim Ela foi nerfada, galera Mas ela continua tendo uma passiva muito boa Ela vai dar um dano de 4% a mais Nos seus golpes ali Lembrando que a gente já tem a Lâmina alada Que vai dar 10 de cadência Com a Lâmina de Kim A gente pega aí 25% de cadência O que já é ótimo Não tem problema E a gente tem a opção do Azir Que vai dar roubo de vida pra gente De penetração Eu vou optar pelo Azir aqui O meu poder não vai ficar tão grande Você pode ver que meu poder não tá tão grande Agora pra fechar essa build A gente tem várias opções Você pode utilizar uma Ruína do Titã Caso você queira fazer mais penetração Tiver um cara que tiver mais defesa Você pode utilizar Lamento de Hidra Fica muito bom Mas aí você teria que abrir mão da Lâmina alada Ou de repente você pode até extrapolar um pouquinho Ali as suas reduções de intervalo Porque você vai pegar mais 15% Então ficaria 50% Sendo que o máximo é 40% Mas o Lamento da Hidra também é muito bacana Tem a Forja de Sangue Que é muito bom também Utilizar a Forja de Sangue E tem um item que eu gosto de utilizar Que é a Malícia Só que a Malícia é o seguinte Ela vai te dar muito dano A partir do momento que sobe um crítico Você vai ter mais dano ainda no seu ataque básico É um item muito bom Mas você tem que ser muito cuidadoso Agora se você não for uma pessoa tão fã assim Tipo Ah Eu não tenho muita segurança com a Nemesis Você pode utilizar tanto Forja de Sangue Quanto Lúva Devorador Porque você vai ficar batendo ali Vai se relar E também você pode utilizar um Escudo do Transmorfo Que também fica muito bom Ou um Escudo do Vazio Sendo que o Transmorfo é mais indicado Pra aumentar um pouco o seu ataque Quando você tiver HP E aumentar um pouco a sua defesa Quando você tiver menos HP Nessa partida aqui que eu vou testar na Arena Eu vou testar a Malícia Vamos ver Ela funciona em algumas situações Partida mais ou menos fácil Se tiver muito Maguinho Deuses que não tem tanta defesa ali A Malícia vai me ajudar bastante Mas você pode fazer o uso aí Da Ruína do Titã Luva do Devorador Foja de Sangue Dependendo da situação de batalha E até mesmo Colocando itens defensivos aqui Como o Escudo do Transmorfo Escudo do Vazio Nada impede também De você faça um Manto Espiritual Vai muito da configuração da sua Build O Manto Espiritual aqui A minha redução de intervalo extrapola Mas mesmo extrapolando assim Ele tem uma passiva de mitigação de dano Que é muito bacana E você tem o Escudo da Nemesis Que também ajuda A dar uma mitigada E reflete dano aí Talvez o Manto Espiritual Fique até legal nela Mas eu vou vir aqui de Malícia Só pra gente fazer um teste Nessa Buildzinha aqui Ativos Eu recomendo você fazer uma purificação E se você for um cara Bem habilidoso Escudo do Submundo Combando juntamente Com a sua terceira skill Da Nemesis É chuchu Beleza Ok? Então agora eu vou pra arena E vou testar essa Build Espero que dê certo Se não der certo Também vai pro Ai foda-se Pega aí e testa Porque aqui é Smite Brasil É Smite de verdade Não Ficou tosco isso Aqui é Smite Brasil É Smite de verdade Também ficou tosco Foda-se Vai pro jogo Então vamos lá Amiguinhos É a segunda vez Que eu tô tentando gravar Essa partida aqui De Nemesis A primeira Caiu esse cara aí Que tá de mir No meu time O Altair Hila Ele tava de tir Tá ligado? E assim É... Como que eu posso dizer? Ele era o único personagem Tinha um pouquinho De defesa No nosso time Era eu De Nemesis Uma Sila Um Onuris E... Uma Hela E ele de tir E ele não fez Nenhum item de defesa Resultado Eu tinha que startar A team fight Porque ele ficava recuado Não acertava nenhum blink E ele ainda veio discutir comigo Que ele não ia fazer tank Não é fazer tank É você fazer um off tank Um braser, né? Pra ajudar o seu time Quando o seu time precisa Não simplesmente fazer um Tifo ataque Com speed ainda, né? Com lâmina de ki E achar que Quem tem obrigação De startar a team fight É o resto do time, tá ligado? Sabendo que o resto do time Não tem defesa Lamentável Vamos ver se dessa vez Ele joga direitinho Ele tá de mira agora, né? Não é possível Que ele vai fazer Me fudando Pra fuder de vez Né? Já começou de pedra de gaia Já tá ótimo Vou upar meu escudinho Já vou base Vou começar a fazer Minha cólera de rotum É cólera de jotum Ou cólera de lotum Cólera do quinto dos infernos, né? O time tá muito forte O time de lá É tipo o full clã, tá ligado? Os caras vêm com os melhores deuses As partidas de arena São muito tryhard, cara Os caras vêm com os melhores Que tem E foda-se, tá ligado? O que não é errado Mas, putz Tudo PT full sempre A maioria das vezes Calma, galera Vamos nos divertir Não precisa ser tão competitivo Come on A gente tem uma noobs e um poceidão Não é possível Porra, tá querendo me focar, Athena? Vai se fuder, mano Sai de perto de mim Nossa, nem precisou eu, tá, velho? Não tem à toa Eu, hein? Esse cara vêm me focar na tora Azei Então vamos lá, galera A build vai ser essa daqui mesmo O esquema vai ser esse Provavelmente eu vou fazer Escuto submundo também Pra poder dar uma ajudadinha aí A parada fica muito louca E aí a gente vai A Nemesis, ela não vai Ter um começo de jogo forte Não precisa Esquentar a cabeça, tá? Ela vai ficar legal Depois a gente fechar Alguns itens aqui Fazer minha Jotun Que é a minha redução Do intervalo E opa ali, escudo Esse escudinho é legal, tá? Ué, gente Por que que essas porra Tão me batendo, velho? What the fuck, man? Vou atacar Sinta o gosto Da minha lâmina Boa base Sinto que esse jogo Vai ser tenso O time de lá É um time Na verdade, né? Estão se comunicando E etc e tal Então eles não vão ser bobos De ficar atacando errado, né? Então vai ser Pouco espaço Pra poder Acertar esses caras Eles não vão ficar Sempre separados Eles vão ficar Sempre unidos E pra um assassino Pegar um time Que fica junto É realmente complicado, né? Só de que a gente Tem um Poseidon E um Anubis aí Que combo muito bem, né? Parabéns! Combo muito bem Entre si ali É, Jano Vida tá tensa aí Pra você, né, tio? Vazei! O que eu vou fazer agora, galera? Vou de lâmina lada, tá? Pelo menos o level 2 ali Vocês podem ver Que o time dele Está bem bizarro Tem muito controle E etc e tal Vou fazer a lâmina lada Deixa a botinha pra lá Por enquanto Até mesmo porque Quando eu pegar o efeito Da lâmina lada ali E o level 1 da botinha Já vai ser o suficiente Pra mim Pra poder, de certa forma Até quase igualar O efeito de uma bota normal Vai pra 16% A bota normal tem 18% Então eu não vou ter Tanto problema assim Depois eu penso Em terminar a bota Preciso de outros efeitos Fucking KS Que eu dei Fucking man Foi mal, Anubus Eu tive que te dar esse KS Cara, foi mal mesmo Não, peraí 700 eu completo a lâmina lada Então eu vou esperar um pouquinho Vai! Peguei Pronto Você pode ver que eu tô com uma velocidade Bem legal Não tem problema Depois eu faço a benção dos sábios Eu não vou poder focar o ataque agora O time deles está muito forte Cuidado Caralho Ele lutou em mim Do lado dele Ele lutou em mim Maldito O Emir não vai blinkar Eu tô sentindo a falta do blink Ah, vai se fuder Já trollou Nossa senhora É um ridículo mesmo Por isso que eu falo Que tem resto de aborto Nesse jogo Ninguém acredita Oh meu Deus do céu O Nick é alta E lá Já trollou minha partida anterior E tá fazendo graça agora Pra eu poder me descontrolar Aqui Então vai se fuder Lixo Resto de estupro Olha o foco deles É o Poseidon Boa, noobs Será que eu consigo roubar essa parada aqui? Eu vou roubar Não deu Ué, achei que ia chegar um Kraken ali Tô esperando a porcaria do Kraken O Kraken não sobe Oh, what the fucking man Oh, God Olha o Emir enchendo o saco Meu Deus do céu Achei que ele ia meter um Kraken naquele Janu ali Tá boa aqui, Emir Joga, velho Joga, Emir Parece retardado Eu não aguento mais essas crianças ridículas no smite, velho Na boa Me desculpe se você é criança Mas eu tô falando as crianças ridículas E não pessoas normais Eu tô falando as pessoas retardadas Ficam uhu no chat Uhu Uhu Nossa, que chato jogar contra uma PT full, mano Sai daí da porra de trás Vem cá pra frente, caralho Vai que eu terminar minha bolha também Eu quero ver Praticamente buscar os caras dentro da base, velho Os caras não saem debaixo da porcaria da base deles, mano Fucking, velho Os caras vão ficar ali Sai daí, mano Vem jogar Fazer minha bolha logo Fuck Atena estarta na hora que eu não tô lá Esse meia é escroto, velho Escrotíssimo Mata essa Atena Aí você morgou, né Poseidon Aí você morgou mesmo Tinha que ter enfiado o Kraken já antes Na cara Que isso aqui Correndo atrás de mim aqui Atena, loucona Fazer o azir Ai, que palhaça, velho Ele dá um dash pra cima de mim não, palhaça E eu, hein Muita palhaça Mano, esses caras vão ficar debaixo da torre Não tem torre, né Debaixo da base ali Tipo, ao quebrar lá Vou fazer o buff Não, 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 não Nossa, ele correu, ó Não deixa eu chutar, não Boa, boa Não, ele matou o Poseidon Fucking man Oh, shit É uma pena, é uma pena Vamos completar o azir aqui Mano, na boa Uma dica pra você Não vem de PT full, não Porque senão você vai ficar jogando Cusamê, Cusão Ele vai virar um Cusão Vai ser um Cusão dentro da partida, cara Aí ninguém vai aguentar jogar com o seu time Porque você vai ter um time Cusão, tá ligado? Agora eu tô com a cadência boa Descendo a lâmina na porrada nos caras Sucesso Bate 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 E aí? Quem tá de Shival lá? Balanque Vamos completar a botinha ou vamos fazer o submundo pra trollar os caras? Vamos trollar os caras de submundo Vamos Foda-se, vamos lá Partida podre Dá nem pra brincar com a build Que chato, velho Pega esse buff aí, mano Não posso pegar Agora eu posso Come on Nossa, velho Três minutos de partida Não teve nem uma carroça Por quê? Essas porra não joga Não Vem pra cima, cara Olha isso Fazem um combinho Só que todos tenham uma ult Eles vêm, tá ligado? Tipo Escrutidão Já vi pior Errou, Emi Errou Se brincou errado Sai fora Cara, essa partida está me dando nojo Fazer a botinha Depois eu faço a malícia Pra fechar a build Mataram a noobs Não sei como Os caras só ficam recuados Fuck, man Relaxa Não morro pra esses lixos, não Nossa, primeira carroça Quer ver que eles passam a carroça E ainda ganham É ruim, ruim, ruim Passa não Dio santo Quero jogar, mano Tá chato isso já, velho Olha Tá chato, cara Nossa Nossa Ah, os caras estão perto da base Se estiver perdendo HP Corre pra base Já é Sai daí Possa idade É um louco Os caras estão perdendo HP Volta pra base É um fuzuaca mesmo Ainda bem que essa porra Tizarrena vai ser remodelada E tomara que seja remodelada Beneficiando o ataque Tá ligado? O time que vai pra frente Porque porra Está beneficiando É ridículo Que fica lá atrás Olha isso, cara Que deprimentos Que deprimentos Que deprimentos Vou começar a pular pra provocar Não sou de provocar Não Mas vou começar a fazer retardadice Também Quero ser retardados Os caras ficam recuados Ah, full clan praticamente Lá, joga direito Porra Cacete Escudo submundo É troll Chupa Chupa meu submundo Oxi, balan Que palhaço Eu, hein Ai, a partida mais chata Do mundo Meu Deus Que palhaço 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 E aí a nossa e não é possível sem me dar KS né mil te salvei da morte aí palhaço eu tô com 12 assistência doze assistência a bicho fica boa mesmo na hora que você termina a malícia galera mas vamos lá e vamos lá que ele tá no páreo ainda oh quase que eu dou um KS nossa medusa ah na hora que eu ia desviar velho nossa não eu ia ficar em Victrum morri com esse Dijon escroto bota roxa olha os caras a bota dos caras é roxa mano bem que eu não posso falar nada né tô de tapa de guerreiro mas mesmo assim a bota azul pros magos é melhor vamos lá ah legal pegaram meu kill vem cá x balanque vem cá mercurio caralho acabou a partida bom tá aí galera minha partida de Nemesis já vou analisar os números não foi aquela partida não foi aquela partida foi meio bizarra não gosto de cair contra PT porque acontece essas merda aí dá pra colocar esse chai na feijoada olha os caras aí ok mano pra que ficar mano pra que ficar quase dentro da base oh my god oh my god os caras ficaram quase dentro da base velho tá aí dei 18k de dano tomei 25k de dano tomei muito dano também também tem o escudinho pra refletir oh my fuck man ah oh my god bros PT full dentro da base oh my fuck tá aí 18k de dano 25k tomado 15k mitigado e tá ótimo é isso aí espero que vocês tenham gostado dessa build embora o gameplay foi uma bosta